Fala aí meus queridos, aqui quem fala, Helljoins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo muito top, se iniciando aqui Rapaziada, hoje eu tô com o espírito de trollagem, tá ligado? Eu acabei de sair da concessionária, onde eu peguei o meu carro novo, né? Onde eu vou pegar, né? Porque ainda não peguei Eu pensei em trollar os meninos falando aonde que... tipo, qual é o meu carro Vou meio que revelar, fazer uma brincadeira e vou mentir qual vai ser o carro, né? Eu não vou falar Eu só não dou dica pra vocês, porque vocês são ratos, tá ligado? Vocês descobrem muito fácil Então eu não quero dar dica do carro, tipo, eu quero fazer uma surpresa Então eu vou contar pros meninos, eu vou desmentir, falar que não, não é E daí eu vou... eu vou contar qual vai ser o carro Não vou contar, né? Porque eu quero fazer isso daí com eles e esconder, enfim Eu já tô chegando na casa deles, eu vou lá falar que eu vou revelar o carro, que não sei o quê Aí eu vou desmentir falando que eu não é, enfim Vamos embora, vamos lá Tô quase chegando, a casa dos moleques partiu E mais uma vez, golpe house Eles nunca escutam, nunca escutam Hoje eu vim aqui de manhã porque eu fiz uma trollagem com eles E, cara, eles estavam dormindo E não... tipo assim, foi o maior sacrifício pra mim acordar eles Eu não duvido nada que eles voltaram a dormir E... por isso que ninguém vai abrir Porque, mano, quando eu venho aqui, eles abrem mais rápido Tipo, eles já teriam aberto E até agora, nada Então, eu deduzo que dormiram as pragas É, vê se é possível isso, mano Mano, esses meninos tão de... 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 de break my face, mano Ah... Tão acordados Ou acordaram agora Vamos... vamos descobrir isso aqui em tempo real Ó, lá no pinguim quarto tá aberto Cara, eu já falei, né É muito bom poder estacionar Se ele é na frente do carro Ó Bom, vamos lá Olá Voltou a dormir, hein? Hã? Voltou a dormir? Não, eu tô dormindo amanhã Por que tem um rato nessas costas? Porque eu levei ele pra um gato Ele tá passando as burquinhas, não sei, mano Não, não pode não Não tá... Você soube que eu vim hoje de manhã? Soube, você me dá até me deu carinho Ah, você lembra? Gostou do carinho? Quem é isso? Ó, esse rato vive nessa cozininha, mano Gente, esse daqui é o rato montelho Deixa eu pegar ele Pega ele Olha aqui que gracinha Olha ele que bonitinho Gente, ó E aí, o Stark? Ele não cai, mano? Cai não Cara, ele dá uns arrepios, velho Mano, o pior é que não tem como saber onde ele tá Ele dá medo Olha aqui Galera, tem um rato Ô, moldeiro, ele vai cair, moldeiro Vai cair, mano Pega ele aqui Vem cá, vem, Stark Esse daqui é o mais bonzinho que o Monteiro tem Mano, ele cresceu muito, velho E ele é muito bonitinho, velho O outro tem medo Você viu o presente que eu deixei pra você aqui? Eu vi, mano Você sabe onde tava? Chuta onde tava Na necessaire Necessaire É o negócio que ele coloca desodorante, escova de dente Agora... Agora, tava aqui, ó Minha mãe guardou, eu acho Eu fiquei quatro dias sem custar o vlog Mano, eu tava... Juro por Deus Eu tava mexendo os bagulho do Monteiro O que que eu tirei de lá? Mano, você tirou algum do mercado É, a gente tirou um carregador Não, não... Eu vi um carregador Eu vi um carregador Aí eu falei Mano, por que que tem um carregador aqui? Eu puxei Nisso eu vi um pedaço Aí quando ele ia puxando O Coronel, ele pegou uma brisa Ele tava de boa Aí ele foi lá, puxando assim Você que deram o que por exemplo Onde ele tá precisando de dar um banho? Ah, mano... Tô louco, velho Ele falou que tinha procurado em tudo, velho Eu achei que tava no meu quarto Eu tava muito desesperado Aí, eu já te gravei dormindo Já fiz carinho em você Nossa... O João só pega a gente na melhor hora Mano, o João só vem na melhor hora E aí, terminou? Não, falta muito ainda na melhor Muitos O que que você tem a dizer sobre isso, Esquininha? Você viu o que eles fizeram no potinho? Viraram Nossa... Eles entram em choque Colocam eles lá, mano Mas não pode, briga, mano Não, mas ele só colocou só assim com a mão Nossa, esses caras loucos Sabe o que? Eu vim contar uma coisa pra você Eu vim revelar qual que é o meu carro novo Não... Pera aí, já tá aí? Não, o carro não tá aqui não O carro não tá aqui não Ele viu eu entrando? Não, mas eu acho que eu sei qual é Mostra aí, mostra aí qual que você acha que é Que carro que é? É, é o Nibus Será que é? O Nibus tem um cross também E tem o Eclipse É, o Eclipse Cross Tem o Eclipse É o único carro na faixa etária de preço E se não for mais nenhum? Ai, eu não sei Ai, vai te cagar também então Você tá desenrolando Por que tá ali enrolando? Sei lá Sei lá Você é cheio dessas pegadinhas Brincadeira, galera Não é? Não é, mano Hoje eu venho aqui e falo boa pro Limpor Você fala, caraca, moço feio Aí ele fala, pegadinha, olha a câmera ali Já tem dois anos da tua live Não fala Ah, mas você cai em todas Hoje eu vim com o PS5 aí, ficou sabendo? Vocês tão dormindo? Vim com o PS5 Ah, cuida com a sua Instagram? Não, não, não Não, PS5 não é a caixa Você conseguiu a caixa com o PS5? Mas você tá esperando muito Não, pode colar Tem certeza? Posso Posso mesmo? Posso Posso ver Coloca aí o Eclipse pro pessoal ver Eclipse Cross Olha lá, eu tava até pesquisando É esse aqui, ó Esse aqui, rapaziada Que nós tá achando que é Olha que lindo, mano Ah, não sei Será que é esse? Não sei Eu acho que é Eu acho que é Coloca aí, T-Cross T-Cross? Como que é assim, T-Cross? T-Cross? É, T-Cross T-Cross, sim É, 2021 É, 2021 É esse aí É o que eu tava vendo também Ah, a gente acertou então, mano Não, não, não Ah, dá licença Não é esse, não é esse Não é esse, mano Digita aí, Q3 Ah, não, Q3 não Não, Q3 não Ainda não, ainda não Ainda não, é 200 Não, tô brincando Vai, manda um Vai ser uma cor exclusiva Bonita, mano Mano, o que eu acho lindo Digita aí, E-Tron E-Tron, sim É 2021 Aham Salva todos os carros Que é algum desses Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Bonitaço Quanto? Perfeito Quanto? Ah, uns meio milhão Caraca Agora coloca aí Cactus Cactus Carinha Caraca Mas eu acho que esse daí Já é o que eu peguei Ainda no 2020 Não Eu acho que esse aqui Já tem esse? Não, é o 2020 Eu acho que esse aqui nem tem É o 2020, mas ele vai vir 2021, entendeu? Entenden Ok, entendi Caraca Grindo demais, do mesmo jeito Mano E tem um último que é o que vocês falaram também, que tem o Nibus, que ele se encaixa nas opções. Ah, a gente já viu o Nibus. Nibus, assim, né? Nibus. Nibus 21. É. Se eu fosse pra escolher algum desses... Você escolheria o último? Por quê? Nibus. Exato. Ele é muito sua cara, mano. Nibus? Não. Mas você, qual você escolheria de todos que eu falei? Menos as áudio, né? Porque as áudio estão muito fora. Não, essa aqui é a velha de todo mundo. Não, eu acho que foi o último que a gente mostrou agora. O que se chama o Peugeot? Ah, não. É o Eclipse, eu acho. Não, não. Eu acho que ele pegaria o Peugeot, tipo, esse aqui, ó. Não, ele foi pro Lula, ele perguntou nós. A nós, ele pegaria... Com certeza é esse, mano. Esse painel, tá na manhã mesmo. Ó, amanhã eu vou lá finalizar o negócio. Mas aí o carro não tá, isso vai demorar ainda. O carro vai demorar. Tem a opção de eu desistir. Mas o carro que eu tô negociando... Oxi. Acho que é comida. Quem é que pediu comida? Eu sei, acho que eu não desisti aí. Mas o carro que eu negociei tá entre esses. É entre esses aqui. Então a gente já viu o carro. Já. Caraca, mano. Mas todos que a gente viu aqui, ele é perfeito. Você é louco? Olha esse painel, mano. Olha isso aí. Qual é o carro? Não, é um dos que a gente viu aqui. Não é, tipo... É um dos que a gente viu. Ah, parece que eu vi. Ele só não falou qual. Apareceu. Só que ele não falou qual. Na verdade, eu acho que ele tá entendendo quase, mano. Não é um dos que eles viam aqui. Eu acho que é outro carro. Bom, rapaziada. Como eu falei, eu não vou dizer qual que é o carro. Porque vocês são um rato e vocês vão descobrir muito fácil qual é o carro. Então, tipo assim, eu escolhi um carro que ele vai ser que eu gostei. Eu dirigi o carro e eu gostei. Então, eu tô trabalhando nessa hipótese. E pra eu fechar o carro, como é que funciona? Eu vou explicar pra vocês. Como eu comprei o carro zero e ele não tem disponível, a gente tem que fazer um sinal de negócio. Como seria um sinal de negócio? A gente precisa pagar um valor pra que a concessionária peça o carro pra gente. É tipo uma confirmação de que a gente quer o veículo. Esse valor, ou você depois desconta no valor do carro. Aí você vai ver se você vai parcelar, se você vai financiar, o que você vai fazer, se você vai pagar. E esse valor é descontado no valor do carro, entendeu? Depois você... Ou você pode pegar ele de volta. Você tem essas duas opções. E eu tenho que dar esse sinal de negócio pra poder confirmar pro carro vir. O carro vai vir daqui a um tempo. Eu ainda não sei porque ele não tem uma data exata. Mas... Meio que tá definido. Talvez eu possa mudar direto. Talvez. Mas o Corujinha já falou que vai de Peugeot. Mas por que você iria de Peugeot? Porque eu pago o painel, mano. Eu não fui. Eu tô comendo a sua cara. Aí eu vou assim, mano, o carro é pra você. O Peugeot? Então você acha que eu pegaria o Peugeot? Acho que você pegaria o Peugeot, com certeza. Mas eu acho que o Peugeot não anda muito. Ah, mas sei lá, né, velho. Ah, para isso, tu calma. Aqui anda mais o HB20, óbvio que anda. Ah, isso daí anda, isso daí anda. Vamos ver. Talvez eu mude de ideia. Ainda não sei. Eu não posso confirmar nada. Opa! Cadê? Qual que é o carro? Não, eu não contei. Não vou contar. Ah, você me contou mesmo? Agora eu vou deixar pelos ares. É algum desses. Talvez possa ser usado. Talvez eu só comprei na concessionária. Não sei. Toma o Lando. Eu vou deixar o maior suspense possível e não vou falar nada. Fechou? Galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do like. Eu espero que vocês tenham gostado do like. Gostado do vídeo. Deixa o like no canal. Tamo junto até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu, tchau. E fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti